Ai, 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 to fumando. Ai, 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 ai. Segui reto doido. Toma. Calma. Que isso? Olá, deixa eu ver quem eu vou escolher? Achei. Dê um monte de escadaria. Aí ó, é uma parede cheia de grafite. Ah, eu vi. Se é algum lugar de providência aí, mano. Agora é isso. Arroiado, né, mãe? Coloca alguma coisa na frente. Não dá. Solta. Ah, meu Deus. Solta, vê se não tá fumando. Tá fumando seca. Mano, tá fumando seca. Ele é seca. Ele é seca. Mano, coloca ele aí. Apoia ele aí. Meu Deus do céu, tá apoiado essa merda. Tira o dedo de baixo. Meu Deus do céu, tá fumando só o chão. Volta ou não? Tu tá fumando o chão. Tá fumando. Tá fumando o chão. Ele tá entendendo? Ele tá entendendo? Tá fumando. Ele tá entendendo. Olha o que você fala fumando. Ele tá entendendo? Fumando. Fala filmando. Filmando. Tá fumando o chão. Ih, sou maluco. Sou maluco, é? Mano, você que fala fumando. 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 Se deixar daquele jeito. Vai fumar como? Vai pegar o... Meu Deus, olha aqui, ó. Quando eu era... Meu Deus. Seria na sacral. Boa sacadura cabral, mano, falou. Não acredito, então esquece. Só eu tenho. Mas tem como... Aparece o quê? Não, não é pra ligar com a polícia. É pra ligar pra uma sorveteria e perguntar se eles podem entregar envolvimento. Não. Ah, mano. Bando de ferro vai dentro da porta. Vai dar um? Vai pegar contaminação, hein? Cuidado. Cara, isso aqui é a... Bota aí pra mim. Você tem o seu. Tá fumando o quê? Ah, tô fumando aqui, ó. As paredes. Tá entendendo fumando. Canal dele na descrição. É brincadeira, não. Aí, lá, naquela rola. Ah, sim. Só quero ver se você... Ah, sim. Aí, ó. Aqui é o centro, meu. Ah, não. Tô aqui na Gamboa. A gente passou por aqui, né? A hora e o quarto... A hora e o quarto... A gente passou por aqui, né? Não, aqui é Gamboa. Já passou. Não passou. Vamos pegar tanto. A hora e o quarto... A hora e o quarto... A hora e o quarto... A gestação do KLT, comparada aqui, é muito alta. Valeu, mano. Rio. Rio Prefeitura Educação. E a gente vai chegar lá cheio. Comida de alho. E os poços comeram antes de tudo? Mano, mas a comida de alho. É tudo sem sal. Toço, porque sal tem muito sal. Não é? Ah, 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 ah. Não estava sem sal nenhum. A carne, então... Depois me mandam seus vídeos que eu mando os meus, que aí a gente faz o negócio. Tá bom. Ah, e você tá falando mal do restaurante, imagina a Feijão Cristóvão vendo o vídeo. Na última vez tava boa a comida. Fala. Acho que aqui é o Pereira Reis. Foi joão, ele tava comendo um negócio assim, ó. Ele tava comendo partinho, partinho. Deixa eu provar. É, né, esperta. É que é o Pereira Reis mesmo. É não. É uma Vila Olímpica. Ele partiu, 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 partiu. Aí, ó, Vila Olímpica. Vila Olímpica. Vila Olímpica. Vila Olímpica. Vila Olímpica. Vila Olímpica. Pré-adolescente. Agora é pré-adolescente. É, o Vila Olímpica aí. Agora é o Vila Olímpica. Isso aí é a Providência. Não. Não. Higienofóbico. Higienofóbico. Falei em quê? Foi a Paulista. Foi a Paulista. Foi a Paulista. É a Paulista. A Paulista. Acabem. A parede do... Olha o Espano de Herói aqui. Eu nem sei onde eu tô passando. Ah lá, a gente vai passar a Avenida América, mano. Aí dentro é Avenida América. Eu tô seguro. Jogar no seu telefone? Eu vou querer. Tá aqui, hein, gente. Não. O telefone é pesado. Aí é super market. Vou dar meu cúbico aí. Não. Ah, esqueci. Eu tinha esquecido dele. Pega aí. Essa é só mochila? Tem que nos trocar, hein? Uhum. É tu rir, né? Tá pronto. Aí, ó. Chegamos na área de imobiliária e minha vida. Chegamos no ouro. É, aqui é a França Chubicale, eu acho. É isso mesmo ali, ó. Detrae a linha vermelha. Agora vai virar aqui. Agora vai virar aqui. Agora vai virar aqui. A França Chubicale ali, ó. Tô olhando. E a gente tem que pegar a linha vermelha ali mesmo. Filho de São Cristóvão, né? É, não é, não é? 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 Ah, de metrô ali ainda. Fernanda Leopoldina. É, não é? Eu volto a ganhar minha vida pra sair do que ele hoje. Vai encontrar o Anderson agora no almoço. É hora de vocês fazerem o feedback positivo daquele. É hora de vocês fazer agora no almoço. Ai, é cheio de São Cristóvão aí. Ah, vou também. Cheio de São Cristóvão. Nome de brincadeira. Mano, é muito maneiro. Tomara que eu encontre o povo 2x2. É, mas é fácil perder, tá? O quê? Mas é fácil de se perder, tá? Tu ainda tem o quebra dedo? Não. Lá tem um... Perdeu o quebra dedo? Não, acho que eu joguei fora. Eu ainda tenho, não sei. Eita, determinado da Trello. Lá tem como pintar ele de branco. Eu acho que é outro jeito difícil pra ele. Se a loja é aberta, a gente corre. Cara, parece que até aqui, depois da filha de São Cristóvão, a gente vai embora. Parece que são muitos. Vamos pra... É... Museu Light da Luz. Caraca, não consegui ver. Não é Light, não é? Não é Light. Não é Light. Não é Light. Sério? Museu Light é Light. Não. Museu Light é o museu literalmente da Light. É uma parte da Light. É... É... No meio... É... É... Ai, eu preparo seu celular, Daniel. Nosso canal. Preparado. Se você vai aguentar, né? Se você vai aguentar, né? Chegamos, ó. Filho de São Cristóvão. Ai, ó. Senta do meu lado. Agora você tá no meio. Não, o Daniel se tá no meio, se dentro do lado dele, eu sento do outro lado dele. Porque você já tá... 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 Porque você fica na frente... Pode ser no meio, cara. Ele fica no meio ou você... Não, ele fica no meio. É, pode ser. O Daniel tá como? Caraca, me ama. É... É assim, meu amor. É mesmo? Tipo, quando a gente conheceu ele. Foi a maior briga pra ficar com ele. Lá ele? Lá ele. Sem besteira. Muito lá ele, filho. Lá ele. Lá ele. Chegamos no Feio de São Cristóvão, né? Isso aqui é só um campo mesmo, de futebol, essas coisas. Mano, eu sempre pensava... Toda vez que eu pensava, eu pensava que ia pro Maracanã. Parece mesmo. Maracanã é muito maior que isso, né? No estádio de futebol. Aí, ó. Chegamos, ó. Aí, ele tá bem cedo. Onde é que vai descer? Tá no maior vulcão aqui. Aí, ó. Somos brothers. São Cristóvão, mãe. Aí, a Feio de São Cristóvão aqui, ó.